Fala galera, beleza? Aqui que fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E hoje nós vamos ver sobre o Kao Karuaki Que é um novo evento que acontece agora no KVK que dá muito, mas muito cristal Vocês não estão ligados no quanto cristal que dá E nós vamos ver tudo sobre esse chefe aqui Tira algumas dúvidas de como ele funciona Se você precisa realmente de todo um planejamento pra fazer ele Porque ele é um pouquinho forte, tá? Então assistam o vídeo até o final pra vocês saberem como que funciona o Kao Karuaki, beleza? Então galera, o Kao Karuaki vai sendo desbloqueado através das Crônicas do Reino Perdido, certo? Vocês podem ver que quando terminam o capítulo ou quando conclui o objetivo O Kao Karuaki é liberado Então a primeira Crônica do Reino Perdido foi justamente o primeiro desafio do Kao Karuaki Que é ele na dificuldade fácil E aí vai aparecer aqui na Guerra da Conquista o teste de Kao Karuaki Onde você pode desafiar Nos primeiros é fácil Agora uma dica Quando chegar no 10, no 20 que você vai enfrentar o Elite Usa tudo que você puder porque é realmente forte, beleza? Então por exemplo, vou clicar aqui em desafiar pra mostrar pra vocês Onde eu estou, já tá nascendo 3 mini-chefes Então aqui eu já tô utilizando galera O máximo de tropas que eu consigo Porque é o seguinte, quando você bate em um dos chefes Conta um tempo E você tem que matar todos eles até esse tempo acabar Senão você perde Tipo, você não para o evento Não perde o evento inteiro Mas você perde o AP que você gastou Pra evocar aquele nível Então você precisa gastar AP de novo Pra evocar e fazer tudo de novo E eu não quero ficar desperdiçando AP Porque AP, ele é precioso Então vamos lá Aqui eu já coloco pra bater Coloco algum tanque Pra pegar o maior dano possível E... eita Esqueci até do Do burst de defesa Vamos, o burst de defesazinho E aí ataco com todos Nessa parte aqui É bem fácil É bem simples Se você não estiver conseguindo fazer Provavelmente vocês vão precisar Evoluir algumas tecnologias do Calcaruac Que aqui no centro de pesquisa Como vocês podem ver agora Tem um relatório de caraco Onde aumenta o dano causado Ao Calcaruac Beleza? É justamente essa tecnologia Que vocês vão precisar Focar um pouquinho Se vocês estiverem Tendo dificuldades Nesse boss Outra coisa que vocês Podem fazer também Se estiverem tendo dificuldade É usar uma expansão de tropas Um 25% né Que as tropas já vai pra 260 mil e tal Já deve ser o suficiente Já deve adiantar muita coisa Então fica aí uma dica pra vocês Inclusive eu acho que Quando eu chegar no 40 mais Eu vou precisar Dessa expansão Então aqui ó Você pode colocar um próximo nível Mas eu recomendo que A cada nível que você fizer Você volte com as tropas Pra sua cidade E depois saia de novo Pra você ter todo o potencial delas Uma coisa que eu achei muito legal É que você só gasta AP Pra evocar o Calcaruac Você não gasta AP A cada tropa que ataca ele Tá Então você pode voltar E mandar de novo As suas tropas Sempre que você quiser Que não vai gastar AP Então isso Eu achei algo muito legal Porque ele realmente É fortinho Então a gente Iria gastar uma quantidade De AP Bem grande né Rapaziada Sejamos sinceros E aqui como vocês podem ver Tem os cristais Que a gente ganha E também outras recompensas Galera Tá gostando do vídeo Deixa o like aí embaixo Não se esquece de comentar também O que é que você tá achando Eu também quero avisar pra vocês Eu estou fazendo uma consultoria Individual Eu acompanho a sua conta Faço um planejamento Traço objetivos Custa apenas 30 reais E se você quer conhecer Mais do nosso serviço Chama lá no Discord Tá Tem um link aí no Discord Lá Leva pro Discord oficial Vocês acham o meu perfil Conseguem me mandar mensagem Vou também deixar no comentário fixado O meu Discord E também peço que vocês vão lá No Instagram Arroba Darlene Gandark E mandem um direct Se vocês estiverem interessados Beleza Chama lá Que é muito bom Vocês vão gostar bastante E a gente tem um Discord Exclusivo Somente para os membros Dessa consultoria Onde lá também tem Outros serviços E vocês podem falar Comigo todos os dias Diretamente Beleza Continue aí com o vídeo Galera Eu tô no nível 27 ainda E olha a quantidade De cristal que vem Fora todos os outros níveis Vem cristal Em cada um dos níveis Até você chegar No nível máximo É muito bom É muito bom Eu consegui evoluir Bem mais rápido A tecnologia Com isso Tá bom? Então façam Não esqueçam Do Calcaruaque Porque vai ser fundamental Para você Principalmente Se é Free to Play E Low Spender Para você ter uma noçãozinha Se você tiver uma conta Parecido com a minha Até o momento Eu não precisei Evoluir Uma tecnologia Do Cal Para causar mais dano No Calcaruaque Então se você tiver Alguns comandantes Parecidos com os meus E etc Provavelmente você também Não vai precisar Para você ter uma noção Básica de como É enfrentar O Calcaruaque Beleza? Olha lá É 1 minuto e 26 Que começa Quando você vai fazer O chefe Então você precisa Matar o mais rápido Possível Por exemplo Eu já estou tendo Dificuldades Nesse level Em destruir Todos os 3 Nesse tempo Então Tem que tomar Muito cuidado Nisso daí Ah Um detalhe Eu não sabia Desse tempo Na verdade Não que eu não sabia Mas eu fui testar Se realmente Eu iria perder o nível Se o tempo Chegasse a zero E aí Eu perdi Digamos que Alguns AP Nesses testes Porque eu pensava Que com duas tropas Eu ia conseguir Matar todos eles Mas no final Não conseguia Eles eram muito fortes Para minhas marchas Eu estava utilizando Só Duas marchas Pensando que era A cerimônia de Karuaki Normal Que o nível deles Era parecido Com a cerimônia de Karuaki Mas não é parecido Eles são bem mais fortes E agora Para finalizar o vídeo Vamos para o último chefe Chefe máximo Do Karuaki Ah E não tem nem nível 40 Mais Como eu tinha falado Anteriormente Eu só percebi Agora que só vai Até o 30 Mas beleza Bora lá desafiar ela Bora lá Vamos mandar o martelzinho Para tancar primeiro E aí a gente Manda os outros dois Três minutos Para completar Esse nível 30 Vamos ver Como é que a gente Vai se sair Até agora De boa A gente está causando Um dano bem legal Ih rapaz Começou a usar A habilidade Eita Está curando Está curando ele Aqui Vou mandar uma tropinha Só para destruir O totem Safe Mandar o saladinho Para cá Destruir esse Ok Bora Destruiu Volta para a batalha Volta para a batalha Tem um barbarozinho Ali batendo no Ramses Coitado do Ramses Destrói de novo O totem de cura Vamos lá Excelente Volta Vai ter outro Totem de cura aqui Acho que vai Nascer outro Totem de cura Aqui do lado Embaixo Oh meu Deus Beleza Vai cair Vai cair Agora Mais Completamos O Cal Karuak E aí As próximas dificuldades A gente consegue fazer A medida que vai liberando Lá Nas crônicas Do reino perdido Beleza Então vamos resgatar Aqui Nossas recompensas Absurdas E vamos usar O cristal Só para vocês Verem Quanto cristal Vem Rapaziada É muita coisa 2.2 milhões De cristais Sem contar O que eu ganhei Nos outros níveis Então vocês Não podem perder O Calcaruak Não pode Galera Não pode perder O Calcaruak Porque é Muito Absurdo Vocês vão precisar Muito dele Beleza Bom Eu espero que esse vídeo Tenha te ajudado A entender como que funciona Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistir o vídeo Até o final Tamo junto E até a próxima Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri